Oi, gente! Boa tarde pra vocês! Uma ótima segunda-feira, uma feliz semana. Bom, gente, antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, ok? Bom, gente, hoje eu vim trazer um brinco pra você que é iniciante, pra você que ainda não tem os seus materiais, mas que tem talvez um arame em casa, tipo o nosso arame aqui, né, o galvanizado, que você encontra em depósito de construção, pelo preço bem acessível. Bom, nós trouxemos a dica de hoje, um brinco, olha, super simples de fazer, todo baseado no arame galvanizado, tá? Ele leva duas continhas, que pode ser aquela bolinha daquela pulseira que você não usa mais, aquele colar lá, que você deixou de lado, tá? Um brinco. Você pode, no caso, tá reciclando as bolinhas, né, pra tá fazendo esse brinco. Super fácil, gente, de fazer, tá? Joia? Bora lá, vamos olhar nossos materiais. Vamos precisar de alicate fino, de corte, e esse pra achatar. Vamos lá. Gente, a base de baixo, eu vou usar dois dedos, três dedos, melhor dizendo, pra ser uma, pra ser mais seguro, tá? Três dedos, eu uso aqui a minha cola, tá bom? Pra poder fazer aqui a nossa voltinha, modelar o nosso arame. Isso. Virar a pontinha aqui pra fora, beleza, gente? Isso. Como eu disse, gente, ele é todo baseado no arame galvanizado, só as continhas mesmo, que você vai precisar. Diferente. Bom, o que nós vamos gastar pra fazer as nossas laterais? Vamos gastar três dedos, seguro. Bom, gente, agora vamos contrapinar aqui a nossa lateral, pra encaixar na parte de baixo aqui do nosso brinco. Olha. Contrapinei embaixo, vou contrapinar agora em cima. encaixar. Encaixar. Fechou. Nossa outra base aqui. E... Agora, deixar um pouquinho aberto pra encaixar nossa outra base lateral. Pra você que tá iniciando é um brinco fácil, pra você que tá com falta de material no ateliê, também um brinco fácil de fazer. Pra você que quer entrar no ramo da bijuteria também e não tem condições de comprar o kit inicial, excelente oportunidade. Também dá pra fazer várias coisas. Nosso canal tem várias opções de coisas que você pode estar fazendo com o arame galvanizado. Tá, jóia? Vale a pena conferir, dar uma olhadinha no canal aí. Ok? Agora vamos pro pingente, tá, gente? Preparando o pingente. Ó, fiz a voltinha. Agora, vou fechar aqui, ó. Dar uma apertada aqui. Só pra bolinha não escapar, tá? Dá mais uma achatada. Bolinha ficar presa. Isso. Eu não dei a medida, né, desse pingente. É dois dedos, gente. Mas aqui eu ainda vou cortar, ó. Dá um dedo e meio, tá? Mais exato. Pra fazer o pingente, ok? Pouquinha a mais. Pera aí. Deixa se contrapinar nosso pingente. Olha que bonitinho. Bom, agora eu vou parar aqui, deixar aqui. E vamos fazer o nosso elo. Vou usar essa parte mais grossa do alicate, essa parte mais grossa, porque eu vou precisar de um elo maiorzinho. Tá? Pronto. 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 Fiz a voltinha, agora é só cortar. Tirar a pontinha aqui. Beleza. Nosso elo. Vou abrir ele. Colocar nosso pingente. Coloquei nosso pingente no elo. Vou encaixar agora as laterais do nosso brinco. Ok? Fechar. Pode fechar com o dedo mesmo. Tá? Mas fica firme, tá, gente? Mesmo eu tendo feito isso, fica firme. Não arrebenta não, tá bom? Vamos fazer o nosso outro pingente agora, da parte de cima. Igual eu falo, dá pra fechar com a unha, mas é o risco que você corre de quebrar a sua unha. Né? Vamos fazer isso. Esse aqui também, dá um dedo e meio, tá? Mas aí você pode fazer seu brinco do tamanho que você quiser. Um pouco menor, né? Você usa suas medidas aí. Só tô mostrando o modelo mesmo, tá ok? Vamos encaixar aqui o nosso brinco. apertar. Pronto. Agora, a gente vai fazer nosso, nossa base anzol. Ok? Não, isso aqui não. Vou modelar no meu alicate. Vai ficar mais certinho. Que o outro eu modelei aqui. Dá uma abraçada no alicate aqui, tá? Isso aqui, eu não medi, mas dá quatro dedos, tá, gente? Pra fazer esse anzol aqui. Quatro dedos você consegue fazer. Depende, depende. Se você quiser um gancho menorzinho, até... Até três dá. Até três dedos dá. Dá uma envergadinha. Deu outro alicate. Gente, agora, fazer a nossa voltinha. Modelar aqui. Prontinho, gente, o nosso brinco. Tá? Olha. Eu não gostei do anzol, que ficou um pouco grande. Copiei o modelo do outro, né? Ficou bem grandinho o anzol deles. Tem como cortar, tá, gente? Se você opinar por cortar, fica legal. Tá ok? Então, esse foi o nosso brinco de hoje. Tá? Super simples. Você pode, se quiser, colocar uma bolinha aqui também. Vai ficar bonitinho, tá? Aí, super simplesinho, tá? De fazer. Espero que vocês gostem, tá? Joia. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigado.